Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo novo aqui para o canal e hoje eu quero comentar sobre a notícia que está dando o que falar de que a bolsa brasileira está perto de bater o seu recorde histórico e ultrapassar a barreira dos 130 mil pontos o que tem feito o mercado ser tomado por uma onda de otimismo contagiante Mas eu queria conversar aqui com você sobre o seguinte Será mesmo que a nossa bolsa de valores está batendo um recorde, uma máxima histórica? Será que a inflação, a depreciação do poder de compra da nossa moeda, o real, não pode estar interferindo e criando um resultado artificial sobre essa suposta valorização e máxima da bolsa brasileira? Pois é exatamente sobre isso que eu quero vir falar aqui hoje Nós brasileiros temos uma moeda que tem um histórico de perda muito acentuada do poder de compra trazida pelos altos índices inflacionários que a gente está acostumado a ter aqui no Brasil E com a bolsa de valores, gente, não é diferente Se nós temos empresas que tendem a manter o seu valor de compra ao longo dos anos E se o real ano a ano ele vai se desvalorizando, é óbvio que naturalmente o preço dessas ações a cotação dessas ações, ela vai aumentando gradualmente no mercado E o que você às vezes acha que é uma valorização no preço da ação é na verdade tão somente uma reposição inflacionária sobre o valor que aquela ação está sendo cotada E é exatamente sobre isso então que eu quero te mostrar na tela do meu computador fazendo uma análise comparativa então do índice Ibovespa, o nosso Ibov em reais comparativamente com o nosso índice Ibovespa se ele for considerado levando em conta uma moeda muito mais forte uma moeda que é reserva de valor, que é o dólar norte-americano Então para entender isso direitinho, vem aqui na tela do meu computador Mas antes disso, queria lembrar você daqueles recadinhos de sempre Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um like nesse vídeo para sempre que vier um vídeo novo por aí você ser notificado em primeira mão, combinado? Então bora lá para a tela do meu computador Bom pessoal, essa aqui é a notícia então, é divulgada nos últimos dias de que o índice Ibovespa fecha em alta pela sexta vez seguida e atinge os 129 mil pontos, então beirando a marca histórica de romper os 130 mil pontos em grande parte esse bom desempenho da bolsa ele foi impulsionado por uma notícia muito positiva que a gente teve agora no início de junho de que o PIB brasileiro ele cresceu 1,2% no primeiro trimestre retornando ao patamar da pandemia então o crescimento da economia brasileira em um ritmo superior ao que os analistas estavam esperando fez com que o mercado te fosse contaminado por uma onda de otimismo contribuindo então para esse recorde histórico da nossa bolsa mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês é de que esse crescimento do PIB, esse desempenho positivo do nosso PIB ele foi feito de forma desigual entre os setores da economia se a gente der uma olhadinha, o principal setor que impulsionou esse bom desempenho do nosso produto interno bruto no último trimestre foi o setor da agropecuária se vocês não sabem, vou ficar sabendo agora que em 2021 o preço das commodities no mercado internacional como soja, carne bovina, minério de ferro, algodão, café o preço de todos esses itens de consumo que é negociado em dólar no mercado internacional bateu o recorde de preço o que fez então com que o nosso setor agropecuário brasileiro fosse beneficiado por essa alta generalizada dos preços no mercado internacional o que consequentemente se refletiu então no bom desempenho e contribuição do setor da agropecuária para o crescimento do nosso PIB nesse primeiro trimestre mas por outro lado, olha que dado preocupante o consumo das famílias brasileiras nesse mesmo período teve uma redução de 0,1% em grande parte esse resultado se deve ao elevado índice de desemprego que a gente tem enfrentado agora em 2021 no nosso país e na redução do volume de pagamento do auxílio emergencial pelo governo então falar que o PIB teve um crescimento de 1,2% no primeiro trimestre é sem sombra de dúvida uma boa notícia mas é uma notícia que esconde algumas desigualdades com relação aos desempenhos de vários setores da economia para contribuir para esse crescimento do PIB e pensando nisso então gente que esse crescimento do PIB ele foi em grande parte impulsionado pelo setor agropecuário o que a gente tem visto gente no índice Bovespa é exatamente a mesma coisa a gente pode perceber aqui né esse é o gráfico do índice Bovespa dos últimos 5 anos a gente vê então que agora em junho de 2021 ele bateu um recorde histórico está beirando quase os 130 mil pontos e fato é gente que esse recorde histórico ele se deve a basicamente dois motivos o primeiro deles é o bom desempenho do setor agropecuário que tem um impacto muito relevante no índice Bovespa na nossa bolsa de valores e em segundo lugar gente o reajuste inflacionário porque quando a gente fala de índice Bovespa quando a gente fala de ações negociadas em bolsa de valores o que a gente tem é que todas essas empresas negociadas na bolsa de valores e esse daqui é a lista das empresas que compõem o índice Bovespa né que são aproximadamente as 80 empresas mais negociadas e com o maior valor de mercado que estão hoje na nossa bolsa o que a gente tem gente é que se o real ao longo do tempo ele sofre uma perda do seu poder de compra sofre uma depreciação trazida pela inflação a gente tem que as empresas né que continuam produzindo, continuam gerando bens e continuam fomentando o consumo no nosso país que elas tendem a manter o seu valor de compra e que se o real ano a ano ele está mais desvalorizado isso faz com que naturalmente o preço dessas ações aumentem mas esse aumento no preço das ações né na cotação das ações na verdade não é um crescimento real tão somente é uma reposição inflacionária que é o que tem feito, o que tem contribuído para que o índice Bovespa então bata esse recorde histórico aqui por esse outro site eu queria mostrar para vocês né o peso das principais empresas negociadas na bolsa de valores nesse índice Bovespa e a gente vê que a empresa que tem o maior peso né uma maior relevância para que o índice Bovespa esteja atingindo sua máxima histórica são as cotações da companhia Vale né uma exportadora de minério de ferro que é uma commodity negociada em dólar e coincidentemente se a gente vê o desempenho das ações de Vale no último ano a gente realmente vê que as ações tiveram um excelente desempenho o que então em grande parte justifica esse ritmo acelerado de crescimento do nosso índice Bovespa e além disso gente eu queria fazer uma comparação aqui com vocês se a gente pegar o índice Bovespa né que é o índice composto por aproximadamente as nossas 80 empresas com maior valor de mercado e mais negociadas na nossa bolsa de valores e se a gente fizer uma comparação por exemplo com o S&P 500 que é um índice também semelhante ao índice Bovespa mas que é um índice americano relativo às 500 maiores empresas americanas negociadas lá nos Estados Unidos olha que interessante o que a gente tem se a gente comparar aqui o índice Bovespa com o S&P 500 a gente tem o seguinte que o S&P 500 hoje ele está batendo os 4.197 mil pontos e o índice Bovespa está batendo praticamente os 130 mil pontos mas o que é engraçado é interessante vocês perceberem gente é que o S&P 500 por exemplo ele é um índice que ele foi criado lá na década de 50 e que desde então ele cresceu em um ritmo muito menos acentuado que o índice Bovespa que foi criado na década de 60 e que desde então ele teve um ritmo acentuado de crescimento será que isso aconteceu porque as empresas que compõem o S&P 500 são piores que a bolsa brasileira é claro que não né gente os Estados Unidos tem um histórico de crescimento de ambiente propício à evolução das empresas muito maior que o do Brasil e fato é que o S&P 500 ele não cresce com a mesma velocidade que o índice Bovespa justamente porque ele é negociado em dólar enquanto o nosso índice Bovespa ele é negociado em real e as perdas trazidas pelo poder de compra das nossas moedas ao longo desses anos fez com que o nosso índice Bovespa ele crescesse ele se valorizasse em um ritmo muito mais forte mas essa valorização gente ela não é uma valorização real é uma valorização que muitas das vezes é tão somente uma reposição das perdas do poder de compra trazida pela nossa moeda tanto é assim gente que aqui eu mostro para vocês um outro gráfico esse aqui é o gráfico do EWZ que é um ETF americano que cota a nossa bolsa de valores brasileira o nosso índice Bovespa em dólares e a gente pode ver gente que desde 2002 até 2021 o que a gente tem é que o EWZ principalmente após o pico que ele atingiu em 2008 que ele simplesmente ele só foi se depreciando ele só foi caindo de preço o que mostra que se a gente levar em consideração a bolsa brasileira em dólares a bolsa brasileira em uma moeda que é tida como reserva de valor que não sofre as mesmas perdas inflacionárias que o real o que a gente viu então que desde 2008 pouco a pouco a nossa bolsa brasileira ela vem se desvalorizando então esse crescimento esse desempenho recorde do índice Bovespa sobretudo agora em 2021 gente ele é de certa forma um crescimento um pouco artificial primeiro porque ele está sendo impulsionado pelas empresas que compõem o índice Bovespa que tem um peso muito grande como é o caso da companhia Vale e que é uma empresa exportadora de commodities e que então o preço das commodities no mercado internacional fez o desempenho dessa empresa se despontar nos últimos meses aí na bolsa de valores e além disso o desempenho extraordinário do índice Bovespa ele se deve então gente as perdas trazidas pelo poder de compra da nossa moeda as nossas perdas inflacionárias aqui eu fiz uma simulação para vocês terem ideia utilizando a calculadora do cidadão do banco central e se a gente pegar mil reais lá em abril de 2020 e transportar esses mesmos mil reais agora para abril de 2021 a gente teve uma perda percentual inflacionária de 6,42% ou seja mil reais em abril de 2020 não valem mais a mesma coisa que mil reais agora em 2021 mil reais de 2020 agora valem mil e sessenta e quatro reais e se a gente for pensar num horizonte temporal mais dilatado se a gente for comparar mil reais desde que o plano real foi criado até agora abril de 2021 corrigidos pelo IPCA a gente tem que mil reais em 1994 hoje equivalem a 6.101 reais para vocês verem o histórico da perda de poder de compra da nossa moeda o que se reflete obviamente gente na cotação do preço das empresas porque se as empresas mantém a sua produtividade mantém os seus indicadores econômicos mantém o seu volume de venda do seu volume de faturamento e o seu volume de lucros e a nossa moeda só perde poder de compra ao longo dos anos fato é que a cotação dessas ações na bolsa de valores ela tende a aumentar e é um aumento que então a gente vai refletir em grande parte então somente uma reposição inflacionária e não necessariamente uma valorização real dos nossos ativos então quando falarem que a bolsa está batendo 130 mil pontos que a bolsa nunca esteve tão valorizada que o mercado acionário brasileiro é um sucesso façam essa análise crítica que a nossa bolsa está basicamente sendo impulsionada por empresas exportadoras de commodities que é o caso da companhia Vale que tem um peso muito grande sobre o índice Bovespa e também porque o índice Bovespa é a bolsa de valores de forma geral ela tende a repor as perdas inflacionárias trazidas pela nossa moeda tanto que em dólares o que a gente viu é que ao longo do tempo a bolsa brasileira ela só se desvalorizou ano a ano então sejamos críticos vamos analisar esses dados que os veículos de comunicação nos informam com uma capacidade de avaliação analítica uma capacidade de avaliação crítica para a gente não ser contaminado às vezes por um falso otimismo do mercado tá certo espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não se esquece de dar o like se você tem alguma dúvida quer deixar algum recado para mim não se esquece de colocar aqui para mim nos comentários convidado por hoje é isso e até a próxima pessoal tchau 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 tchau